Quando nós nos encontrarmos face a face com Deus, que a gente se encontra, faz como criança né, achou, é quando acontecer isso, para nós vai ser maravilhoso, mas acredite, para Deus vai ser empolgante, o meu filho chegou, a minha filha chegou, certamente Deus vai fazer essa brincadeira, de chamar o céu inteiro, atenção, e vai puxar cortinas assim, chegou.